Hoje vai ser uma festa Hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Parabéns Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce Desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, sobe, sobe Se tem potência, tem paredão Se tem galera, tem que ter animação Se tem melodia, bota o grave pra bater Porque nessa dança você tem que mexer Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce Desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, 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 sobe Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce Desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe Sobe, 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 sobe É Mácia Santos Se tem potência, tem paredão Se tem galera, tem que ter animação Se tem melodia, bota o grave pra bater O que nessa dança você tem que mexer Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe, 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 sobe Na mexidinha, mexe, mexe, agora desce, 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 desce Na mexidinha, mexe, mexe, agora sobe, 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 sobe Pegou PCPA, pegou Pera, com a língua do P você vai cantar É Márcia Santos Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Dança e que dança e balance esse som sem parar Seu rei mandou eu dizer pra todo mundo dançar Desce que sobe, balance no meu requebrar Se ele pegar, vai, vem, dança sem parar Esse é o som solto pelo ar Seu rei mandou cantar com a Márcia Santos Pegou PCPA, pegou Pera, PEVA, PEI, PEGAMPETAVE, VAI, PEAPRENDE PEA, PEGAMPETAVE, COPEAPE, MONPESI, PEGA, PEDA, 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 LEGUA DO P Pegou PCPA, pegou Pera, PEVA, PEIVAMPETAVE, PEGA, PEDA, 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 PEAD Conf1000PETAVE, PEBAhewабrendre PEA, PEK, PEGAMPETAVE, POMO, PESI, PEGA, PEDA, 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 LEGUA DO P É Márcia Santos Seu E mandou eu dizer pra todo mundo dançar Dança e que dança e balança o tecno sem parar Seu E mandou eu dizer pra todo mundo dançar Desce que sobe, balança e no meu requebrar Seu E pegue, ele pegar, vai, vem, lance sem parar Esse é o som, solto pelo ar Seu rei mandou eu cantar com uma massa e os cantos Pegou PCPA, pegou pera, peva, pei, peca, peita, peva, pei, pei, aprender Pea, peca, peita, peco, peia, pemo, peci, peca, peida, pei, da língua do pei Pegou PCPA, pegou pera, peva, pei, peca, peita, peva, pei, pei, aprender Pea, peca, peita, peco, pe, pemo, peci, peca, peida, pei, da língua do pei Ai, menina, peita, peça, esse cara embora Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa a sua saia Gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com teu rebolado Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no cor, essa roda Gira o que vou fazer pra te ver, menina Ai, menina, vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailar Por embora se a gajinga do teu rodar Ai, menina, vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailar Por embora se a gajinga do teu rodar Baila, menina Menino, o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa a sua saia Gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no cor, essa roda Gira o que vou fazer pra te ver, menina Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailar Por embora se a gajinga do teu rodar Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailar Por embora se a gajinga do teu rodar Menino, o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, 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 ai Se o tambor começa a sua saia Gira o mundo inteiro para pra te ver, menina Menino, o que fazer com teu rebolado? Ai, 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 me diz o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no cor, essa roda Gira o que vou fazer pra te ver, menina Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Por embosta a gazinga do teu rodar Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Por embosta a gazinga do teu rodar Márcia Santos Você sempre foi assim pra mim Sexta, sábado e domingo nunca tava afim De ficar comigo Sempre a mesma desculpa que tava com os amigos E eu aqui querendo amar E você por aí de bar em bar Gastando com bebida e mulher E noitando sempre com a qualquer Mas o mundo gira, o mundo dá voltas E a casa tá caindo pra você Achou que ia me enganar a vida inteira Mas sua fatura acabou de vencer Toda bebedeira e despesas com farras em bar Estão aqui na conta pra você pagar O limite do cartão tá estourado Ficou lisca delas do seu lado As outras só queriam dinheiro E eu queria o seu amor E eu queria o seu amor Cartão de crédito não compra De volta e volta E a casa tá caindo pra você E a casa tá caindo pra você Achou que ia me enganar a vida inteira Mas sua fatura acabou de vencer Toda bebedeira e despesas com farras em bar Estão aqui na conta pra você pagar O limite do cartão tá estourado Ficou liso, cadê elas do seu lado As outras só queriam dinheiro E eu queria o seu amor O limite do cartão tá estourado Ficou liso, cadê elas do seu lado As outras só queriam dinheiro E eu queria o seu amor Cartão de crédito não compra amor Cartão de crédito não compra amor Hoje vai ser uma festa Bolha em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber No felicidade, o amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Tu faça o seu dia, que dia mais feliz